Gente, hoje é terça-feira, é dia do nosso quadro Plástica e Saúde. E olha, eu até já falei várias vezes aqui no programa, um dos procedimentos mais procurados pelas mulheres hoje em dia é a cirurgia nos seios. Mas ao contrário da maioria, algumas precisam diminuir ao invés de aumentar. O peso excessivo pode causar problemas na postura e também dores na coluna. Além disso, o psicológico também, claro, interfere. Algumas chegam a ficar constrangidas, evitam sair e têm dificuldade para encontrar roupas, biquínis e sutiãs. E para explicar sobre o procedimento de redução de mamas, eu estou aqui, claro, com o doutor Eduardo Raulino, mais um quadro Plástica e Saúde. Sempre bem-vindo, doutor. Obrigada pela participação. Doutor, enfim, é como eu citei, né? Se a mulher, ela já tem uma mama muito grande, começa a sentir dor nas costas, aquele peso excessivo, começa a ficar um pouco constrangida, seria talvez o momento de fazer a tal da cirurgia de redução de mama. Claro, como você comentou, Suzana, é um problema muito frequente. E muitas vezes a pessoa lembra, a cirurgia de mama é colocar silicone. Na verdade, muitas mulheres precisam reduzir o volume de mamas e enfrentam esse problema de excesso de peso, dores nas costas, problemas psicológicos, desde a adolescência. Então, elas vêm já com traumas, né? Não vão na praia, não têm dificuldade para encontrar roupas que caibam, né? Geralmente, é um tamanho diferente a parte de cima. Então, são vários detalhes que vão, com o tempo, deixando a pessoa realmente bem traumatizada. É assim, a cirurgia plástica é sempre, né, gente, para a autoestima da pessoa acima de tudo e, claro, mais do que isso, saúde, que é o caso aqui que a gente está colocando. Inclusive, assim, se você aí de casa tem alguma dúvida a respeito desse assunto, ou seja, cirurgia de redução de mamas, pode ligar para cá, porque o programa é ao vivo e o doutor Eduardo responde aí a sua dúvida, a sua pergunta. O nosso telefone é o 3381-3200. Doutor, aí uma dúvida frequente dessas mulheres que precisam fazer a redução é com relação ao engravidar. Pode-se fazer a redução de mama antes de ter filho? Pode ser feita, Suzão, mas se você está pensando no futuro próximo, ter filhos ou está já tendo, né, tentando ter filhos, o ideal é que espere formar toda a família e depois sim. Porque, como a gente sabe, a gente já falou muitas vezes, na gestação existe uma grande alteração do corpo da mulher. E um dos principais locais onde se altera é a mama. A mama sempre cai um pouquinho, sempre tem uma flacidez depois da gestação, que é claro, varia de mulher para mulher, mas existe. E toda mulher que teve já filho sabe. Então, tipo assim, se vai demorar muito para ter filho, pode fazer, mas se está meio que pensando em ter por agora, espera um pouquinho e tenha depois de ter o filho. Exato. Acho que se está tentando ter filhos, espere tê-los, né, amamentar e depois procure um cirurgião plástico. Tem o caso de adolescentes já que têm mamas enormes. Exato. Então, nesses casos, elas já vêm com esses traumas todos, a gente acaba operando na adolescência e daí elas vão ter um bom tempo ainda até se casarem, terem filhos. Então, vale a pena, porque vai passar um bom tempo com a mama num tamanho legal e bem compatível com o corpo. Com o corpo dela. A gente já tem ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Quem fala? Lenir. Oi, Lenir, seja bem-vinda. Você fala de onde? É, do Bom Retiro. Bom Retiro aqui de Blumenau. Sua dúvida é qual, Lenir? Tudo bem. Qual a sua dúvida? É que assim, eu queria perguntar para o doutor assim, é que eu já tenho a mama grande, né, como todo mundo fala. Já desde a adolescência já também, né, já tive três filhos com parto normal, tudo. Eu só queria saber com ele o seguinte, se a gente faz regime, né, a tendência também dela tende a diminuir ou não? Uhum, boa, boa pergunta. É com relação a dietas, verdade, né? Vai diminuir a mama? Isso é muito curioso, porque assim, às vezes a mulher não imagina esse fato. Quando ela faz um regime, a mama, ela é constituída por gordura também, Suza. Então, você perdendo muito peso, a mama também vai diminuir. Então, você está numa academia, tudo, você nota às vezes, ah, mas minha mama deu uma diminuída. O que está acontecendo? Algumas pessoas até comentam isso no consultório. Você tem sempre esse fato, a mama é feita de gordura. Quanto mais idade, mais a mama vai sendo substituída por gordura. Então, alterações de peso na idade dela, depois já de uma certa idade, já teve os filhos, vai alterar também o volume da mama. Tá, mas aí pode também causar a tal da flacidez, doutor? Pode causar flacidez. Então, a plástica sempre é indicada quando a pessoa está em equilíbrio, Suza. Ah, eu tenho que emagrecer 15 quilos ainda. Então, você primeiro vai emagrecer, vai fazer tudo o máximo que pode para emagrecer e depois que está com o peso que quer, que está estabilizado, você vai pensar em fazer uma cirurgia plástica. Como você comentou, vai emagrecer, vai ficar mais fácil. Então, tem um risco de cair um pouco mais a mama. Faz a cirurgia agora, emagrece 15 quilos, perde um pouco do resultado. Então, o ideal seria emagrecer primeiro para daí fazer a cirurgia. Sim, sempre essa é a sequência indicada. Ok, mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? É Marla. Oi, Marla. Você fala de onde? Do Garcia. Garcia, aqui de Blumenau também. Sua dúvida é qual, Marla? É que assim, eu já, desde adolescente, já tive a mama já bem avantajada, né? Eu tive uma gravidez há pouco tempo, mas a minha filha já parou de amamentar. E, inclusive, uma ficou maior do que a outra. Agora, recentemente, algum tempo para cá, eu tenho muita dor na coluna. E eu gostaria de saber se realmente seria caso, assim, de consultar e se é uma cirurgia, né? O meu caso. Então, o caso dela, acho que seria, bom, eu já vou dizer aqui, né? Ela já teve um filho, né? É, é um caso, como a gente comentou. Ela já está bem estável, né? Já teve os filhos. Tem uma assimetria, que a gente chama, uma mama é diferente da outra. Isso é comum acontecer, doutor? É, muito comum, Susa, muito comum. E isso pode ser corrigido com a mamoplastia redutora, né? Que é a plástica de mamas, você deixando as duas o máximo semelhantes. E ela comentou também do fato de ter filhos, né? Você tem já uma indicação, já teve, já amamentou, já a mama já reduziu depois do aleitamento. Isso você já está liberada para fazer a plástica. Terminou de amamentar, pode fazer. Isso, terminou de amamentar, você tem uma indicação. Tem pessoas que ainda estão amamentando, estão nesse processo, que vão até o consultório. Não é o momento ainda, então tem que esperar pelo menos aí uns 3, 6 meses para você parar de amamentar, secar o leite e daí procurar um cirurgião plástico. Porque interfere na glândula mamária essa redução, doutor? Sim, interfere, porque você vai retirar... Diferente do silicone, né? Diferente do silicone. Você vai retirar um pouco de glândula da mama e também de gordura. Mas retira um pouco de glândula. Então tem mulheres, ah, Eduardo, será que eu vou conseguir amamentar após uma cirurgia redutora? Pode, há um pequeno risco de você não conseguir amamentar. A maioria consegue. Mas como você vai reduzir a mama, vai depender do que vai ficar na mama. Então existe um risco de não podermos amamentar o próximo filho. Certo, ok. Mais uma ligação, alô, quem fala? É a Neuza. Oi, Neuza, você fala de onde? Aqui de pulmonar, o pó da aguda. Perfeito. Neuza, sua dúvida é qual? A minha irmã, ela tem seios bem grandes. Só que ela também tem arritmia cardíaca. Teria algum problema se ela fizesse essa redução? E aí, doutor? É um tema bem... Amplo, né? Bastante amplo e dúvidas. Você sempre na cirurgia plástica tem que se preparar. Se a arritmia está bem controlada, ela vai passar com o cardiologista dela, vai ter que liberar, fazer exames muitas vezes, para ver se ela tem condição de se submeter a uma anestesia. Geralmente, é uma anestesia geral ou uma pele dural, pode ser feita nessa cirurgia. Então, deveria-se consultar o cardiologista que está tratando ela, para receber um aval para a cirurgia. Então, se tiver descompensado, primeiro é a saúde, né? A questão do coração é muito importante. Seria mais ou menos assim, um passo a passo. Vai para o cardiologista, né? Ver se está tudo ok, se está tudo certo, e aí sim, vai para o cirurgião plástico. Já sabendo que está tudo em ordem, está tudo equilibrado. Sempre os exames necessários, né? Não impediria. Se tiver tudo bem controlado, não impediria. Pode fazer, né? Não pode fazer. Doutor, como é que funciona a cirurgia de redução? Como é que é o processo? Porque tem muitas mulheres que fazem a redução e ainda colocam silicone. Isso acontece muito, né? É um detalhe. Existem mulheres que, além da queda da mama, Susan, tem as mamas esvaziadas, né? Chamam de murchas mesmo, não tem conteúdo. Então, para você restaurar esse conteúdo de mama, você utiliza a prótese. Então, você retira um pouco de pele para levantar a mama, aquela pele que está flácida. E, ao mesmo tempo, como ela tem pouco conteúdo, você pode colocar uma prótese. A maioria que se queixa de coluna e que tem problemas, sintomas, tem a mama muito pesada. Daí você não há necessidade de colocar prótese. Porque ela já tem volume de mama suficiente para o cirurgião ir lá, esculpir, montar uma nova mama. E você tem uma harmonia do corpo. Uma cirurgia simples? É uma cirurgia corriqueira. É uma cirurgia que todo cirurgião plástico está habituado a fazer. Cirurgia de 3 a 4 horas. Uma cirurgia média. Se a pessoa está bem de saúde, é bem tranquila. A cirurgia não tem problemas. Está certo, doutor Eduardo. Muito obrigada sempre aí pela participação. A gente tem ainda várias pessoas que tentaram ligar aqui para cá. Mas, enfim, o nosso quadro Plástico e Saúde sempre acontece a cada 15 dias. Nas terças-feiras, o doutor Eduardo sempre está disponível a responder as perguntas das pessoas, enfim, das nossas telespectadoras. E tem o site também, que é o www.clinicabioforma.com.br. Lá você também pode ter várias outras informações a respeito desse e de outros assuntos aí relacionados à cirurgia plástica. Gente...